Olá gente, eu estou aqui porque estava em oração agora e meu coração assim ficou muito inquieto para que pudesse fazer esse vídeo. Primeira coisa, vocês sabem que eu procuro muito escutar a voz de Deus para poder ganhar uma batalha. Deus me deu essa graça de escutá-lo e pedir para o Senhor falar comigo o que fazer nesta hora tão árdua, tão difícil, de tantas perdas, de tantas mortes, de tanto sofrimento, tanto luto, tanta confusão no mundo. E eu fui rezando e pedindo para o Espírito Santo falar comigo e Deus usou de mim para falar e confirmou através de duas pessoas que eu confio muito na oração, que pôde tirar a mensagem da irmã Faustina. Deus tinha falado no meu coração que nós precisamos levantar um exército de pessoas que adoram o Senhor e que rezam o Terço da Misericórdia junto com a Novena da Misericórdia. E que nós pudéssemos começar esse Terço com a oração do Vim de Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e redovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A gente faz então esta oração inicial, contemplamos a novena, a primeira parte, rezamos o Terço da Misericórdia e, por fim, rezamos a oração do Escudo do Sagrado Coração de Jesus. Alto! Detenha-te, demônio! Detenha-se toda maldade, todo perigo, todo desastre. Detenha-se todos os assaltos, todas as balas de bandidos, todas as tentações. Detenha-se todo inimigo, toda enfermidade. Este vírus detenha-se as nossas paixões desordenadas, pois o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Jesus mostrava para mim o que mostrou para a irmã Faustina. A sua misericórdia, a última tábua de salvação. E quanto tempo que vamos cesar? O Senhor colocou no meu coração, que é para começar imediatamente. Hoje, à meia-noite, dia do Imaculado Coração da Virgem Maria. Não podemos mais perder a batalha. Meia-noite. Nós vamos cesar durante 33 dias em honra aos 33 anos que Jesus morou, viveu nesta terra, sofreu nesta terra. Porque depois dos 33 dias, Ele se entregou à morte e veio à ressurreição. E eu creio que em 33 dias, Deus vai fazer uma ressurreição se nós formos fiéis. Preste atenção. Você vai escolher um horário para rezar o terço da misericórdia com a novena. Termina nove dias, recomeça mais nove, termina nove, começa mais nove. A novena vai ser sem parar. Nós vamos formar um exército de pessoas rezando o terço da misericórdia, com a novena da misericórdia, com o escudo sagrado do coração de Jesus e com a oração do Espírito Santo. De hora em hora. Tem que ser uma oração de saturação. Por isso você vai escolher um horário e vai ser fiel 33 dias nesse horário. Caso você não possa fazer, arrume alguém para ficar no teu horário. Liga para um amigo e diga, olha, eu não posso rezar o terço da misericórdia agora, é meu horário. Você pode fazer por mim. E você, aonde você entrar, reza o terço da misericórdia. Se você passar na frente de um hospital, reza o terço da misericórdia. A misericórdia vai aplacar a ira de Deus que está sobre o mundo. Esta é a última tábua de salvação. Quando o Senhor anunciou, através do profeta Jonas, para Nínive, se eles fizessem penitência, jejum, sacrifício, Deus, ele ia revogar a sentença de morte. Deus me mostrou claramente. Ele vai revogar essa sentença de morte se é você e eu, usadas as redes sociais, dos whatsapps, de tudo que você possa, telegram e você mandar esse vídeo. Quanto mais pessoas do mundo se levantar agora para rezar, num horário do dia, que não é tão demorado, num horário do dia, se nós levantarmos um exército de pessoas, esse vírus vai se acabar rapidamente. Deus vai revogar a sentença de morte. Mas o terço da misericórdia, ele tem um poder sobrenatural sobre esta nação. E agora é a hora do terço da misericórdia. Agora é a hora de exercitar a misericórdia de Deus. Mas nós não podemos brincar. Nós temos que levar as coisas muito a sério. Não é brincadeira o que está acontecendo. Há uma força ao mover do mal nos ares. O mal está nos ares. Vamos aplacar a ira de Deus. Vamos buscar o nosso ser humano. Mesmo aqueles que vão morrer, que a misericórdia de Deus alcance, que a gente não perca nenhuma alma nesta hora, que nós ganhamos essas almas para o céu. Se elas chegarem a hora de morrer, vamos levá-la para o céu. Nesta hora da misericórdia, vamos exercitar o amor pelos nossos irmãos. Vamos orar com autoridade, com fidelidade. Será uma oração de saturação. Por isso, de hora em hora, você precisa, você que vai fazer esse vídeo, vai divulgar, dê o teu horário para quem está divulgando. Se comprometa falando, olha, eu vou rezar nesse horário. Põe lá o teu nome completo e diz, eu vou rezar nesse horário. Com a graça de Deus. E nós vamos conseguir ver em 33 dias muitos milagres. Porque Deus mostrou isso ao meu coração. Não foi coisa da minha cabeça e se confirmou com a graça de Deus. Que Deus Todo-Poderoso possa te abençoar. Possa fazer de você uma pessoa que seja luz neste momento para o mundo. Por isso o Terço da Misericórdia é o terço que a gente está rezando em favor do mundo inteiro. É o terço que nós vamos verdadeiramente ver toda a paz voltar de novo. Não precisamos ter medo, nem pânico. Só precisamos nos unir em oração. Só isso que o Senhor falou. Levante um exército que ora. Um exército fervoroso. E o milagre vai acontecer. Deus lhe abençoe.